Produzir uma música não é nada fácil, no meio desse processo, alguns produtores acabam copiando músicas antigas, eles simplesmente aplicam algumas mudanças e fazem uma regravação. Acontece que às vezes algumas transformações acabam não mudando tanto assim, e o resultado fica parecendo demais com a versão original. Hoje, vocês vão conhecer músicas que não foram 100% copiadas, mas que copiou alguma coisinha de uma outra música que já existiu. Confira agora músicas africanas que são cópias e você não sabia! Parte 2 Número 1, Badr, Cleiton Davi e Tamires Moyani, Player Também Ama. O músico moçambicano Badr lançou recentemente a música Player Também Ama, com a participação de Tamires Moyani e Cleiton Davi. Não demorou muito, Mika Mandlase e Klede Jandina acusaram Bana de ter plagiado a sua música intitulada Vai Dar Certo. Confira! Apesar do instrumental estar um pouco modificado, é bem parecido com a versão da Mika e Cleiton, não é mesmo? Enfim, talvez o produtor é o mesmo. Número 2, Do Ouro Negro, Elisa Em 1968, Do Ouro Negro lançou a música Elisa. Poucos sabem que esse clássico imortal dos anos 60 é na verdade um plágio da música Elisa Gomara Saia da banda moçambicana Orquestra de Jambu, que foi lançada anos antes. O engraçado aqui do Ouro Negro começou a reclamar, acusando a Orquestra de Jambu de plágio, mas foi confirmado que quem realmente plagiou foi a banda do Ouro Negro. Número 3, Latoni Diabon O rapper angolano Latoni Cordeiro, na verdade usou o mesmo instrumental de uma outra música, sem modificar nada. Ele copiou o instrumental da música Bem Disposto, do angolano Oroni Fuego. O rapper disse que comprou o instrumental via Uniline, e deu ruim. Número 4, Mistap, Ebano. A música Ebano do Mistap dos Pescué, foi lançada em 2018, e foi um sucesso. Logo após o lançamento, um cantor chamado Henry Nath, acusou o cantor de plágio. Ele encontrou uma semelhança, na música dele lançada em 2015, chamada Ebano. Ebano, Ebano, Sais, Ebano. Ouvindo ambas músicas, elas sonam 98% iguais. Mistap negou tudo, ele disse que nunca tinha escutado a música Ebano de Henry Nath antes. E você, o que acha? É cópia ou não? Ebano, Ebano, Ebano. Eu bode não é Ebano, eu bode não é Ebano. Ixi, que onda é essa, meu irmão? Número 5. Dópas, Eu Amo Você. Essa música não é couva ou algo do tipo. Se trata de plágio mesmo. A música foi lançada em 2013. O cantor moçambicano copiou a música Casinha Branca, de 1979, do cantor brasileiro Gilson. Ele roubou a letra toda. Bom, deixa o seu like, se inscreva no canal. Até breve. Tchau, tchau.